Caminhando pela fiela, sangue frio nos dedos Confusão nas esquinas, a vida grita sem ecos Moleque de quatorze, já sonha com a fuga Realidade sem esperança, meio torta sem ternura Um churrasco misturado com fumaça Luz pro teto, conversas sobre vida entre a raça Dilema na mente, criou vida reta Responsabilidade pesa, faixa da meta Subúrbio canta blues, vida num compasso lento Desafio no coração, mas há puro sentimento Amigos se vão, o tempo é cruel Mas na lágrima brilha, memórias em papel Grafite no muro, conta a saga do herói Heróis de verdade, por aqui só aqueles que constroem O futuro na batalha entre certo e o errado É difícil a escolha quando o bolso tá devassado Mãe reza abaixo, a fé move montanha Mas trabalha dobrado, no suor tudo ganha Filho decepção, só causa dor sem previsão Caminho é estreito, mas a flor de erguida arrasta multidão No banho de sábado, sorrisos mascarados Rimas na rima, sonhos desencontrados Plante sinfonia nos ouvidos do subúrbio A vida desafia nosso fato, labirinto Mãe reza abaixo, mas a flor de erguida arrasta multidão A vida desafia nosso fato, mas a flor de erguida arrasta multidão Obrigado.